Eu nasci em 1978, meu pai tinha 19 anos, minha mãe tinha 18, e logo eu perdi o posto de filho único, a família aumentou, e como aumentou, eu aprendi a dividir tudo, até a minha vela de aniversário, mas eu tive uma infância muito feliz, meus pais me ensinaram sobre Deus, sobre música, pratiquei bastante esportes, isso que chamam de crossfit hoje, eu fui profissional de ginástica olímpica, treinava 3 horas por dia, tive cabelo comprido, cabelo de melico, enfim, eu sempre gostei muito da minha vida, sempre achei que eu fui abençoado por Deus, eu adoro, eu amo viver, por mim eu viveria uns 150 anos, então eu me formei médico, virei colega do meu pai, que sempre foi o meu grande herói e continua sendo, e aquela vontade de viver a vida por 150 anos, virou um entendimento maior, de que a gente pode sim, viver mais e melhor, só que com qualidade de vida, isso virou a minha razão de viver, eu encontrei ali, o meu grande propósito, ensinar as pessoas, que elas podem sim, viver mais, mas fundamentalmente, elas podem sim, viver melhor, até que o grande sonho da minha vida se tornou realidade, minha esposa e eu ficamos grávidos, eu seria pai, E daí, me caiu uma grande ficha, meu pai me teve com 19, foi tão bacana ter ele jovem comigo a vida toda, É tão bacana, eu estar com 41 anos hoje, e meu pai está com apenas 60, e eu vou ser pai com 41 anos, eu preciso viver mais, e eu preciso ser esse cara jovem, que meu pai foi em toda a minha vida, E a razão da minha vida então mudou, ficou muito maior, veio junto com uma sensação de responsabilidade, eu preciso viver esses 150 anos, para viver tudo o que eu sonho viver com meu filho, para poder ter esse contato, e essa vida próxima que meu pai teve comigo e continua tendo, eu quero ser o melhor amigo do meu filho, eu quero ser o melhor amigo do meu filho, tal como meu pai é para mim, eu continuo com um propósito de levar a possibilidade da longevidade a todos, mas eu aprendi, que aceitar essa possibilidade, é uma escolha de cada um, e existem meios, vocês, aceitam viver 150 anos comigo? Música